E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui do canal de um produto oficial Takara Tomy da série Beyblade X. E hoje é dia da gente finalizar o Random Booster Vol. 2 com essa versão lindíssima do Wizard Arrow que vem aqui, bem especial. Eu não botava muita fé quando eu via as primeiras renders, mas aí a gente tem uns detalhes aqui que chamam muito a atenção. Então vamos analisar peça por peça desse Wizard Arrow que eu estou bastante empolgado e também finalizar, é claro, a nossa série de análises dos Beyblades do Random Booster Vol. 2. Aproveitando, claro, enquanto eu abro a embalagem aqui, pedir para você se inscrever no canal para não perder vídeos que publico por aqui todos os dias. Também deixa um gostei aí que me ajuda muito e ainda mais agora que a gente está com muitas notícias de produtos Hasbro vindo para o ocidente. A gente sabe como o Beyblade X está se aproximando das nossas lojas, vamos curtir o canal porque sempre que tiver novidades eu publico por aqui. Vamos lá! Muito bem, isso é tudo que vem na embalagem, como a gente já está acostumado. Sabemos que vem o manual de instruções junto com o Skill Up Guide, que é o mesmo que veio nos outros Random Boosters Vol. 2, que já abri lá nos primeiros vídeos de análise. Então não vou abrir de novo, eu vou deixar ele aqui no plástico mesmo. Então, claro, as três peças que compõem o Beyblade. Esse é um Beyblade muito interessante porque nós temos aqui o sétimo Recaller do Wizard Arrow, para vocês entenderem. Enquanto o Leon Claw teve apenas um Recaller, agora o Wizard Arrow tem muito mais. Mas aqui nós temos um detalhe interessante na Blade do Wizard Arrow que me chamou muita atenção e eu quero comentar na análise de hoje. Vamos começar por baixo, é claro, falando a respeito da Bit. Essa daqui é a terceira oportunidade que você tem nesse Random Booster Vol. 2 para conseguir um Gear Ball, que é a nova Bit que foi lançada inclusive no prêmio deste set. Então nós temos mais uma Gear Ball, dessa vez na cor roxa, muito bonita a escolha da cor. E para a gente relembrar aqui como é a Gear Ball, nós sabemos que as peças que tem o nome Gear, tem como principal característica a engrenagem, as ranhuras que encaixam na Extreme Line, irem até o final da sua ponta. Por isso mesmo nós temos aqui essa estrutura que vai até a ponta, para que seja mais facilitado o encaixe com o Extreme Line, para que o Beyblade consiga, é claro, um padrão de contra-ataque muito interessante. E assim nós conseguimos uns combos curiosos, um padrão de movimento diferente. E claro, ele também é um ball, então sua estrutura que entra em contato com a arena é muito mais circular, muito mais pensada, para que o Beyblade tenha um pouco mais de estabilidade, considerando a estrutura dos Beyblades X, para que este Beyblade, ou o Beyblade que utilizar esse tipo de ponta, vai ter aqui um pouco mais de giro do que o oponente em muitos casos. Claro que varia bastante de equilíbrio, varia bastante das peças utilizadas no combo, enfim, depende de muita coisa e a gente não pode analisar um combo inteiro a partir de uma única peça. Mas o que essa peça oferece é um pouquinho mais de tempo de giro do que o oponente, um pouquinho mais de equilíbrio e um potencial de contra-ataque graças a essa estrutura que vai até a sua ponta, facilitando o encaixe na Extreme Line. Diferente de uma ball comum, por exemplo, que não tem essa estrutura até a ponta, então é por isso que as bits com o nome Gear são interessantes para o jogo. Seguindo com o tema de cores roxo, nós temos aqui um 480, e claro, um Ratchet já bastante conhecido, lançado várias vezes em muitos outros produtos. O 4 possui 4 pontos aqui que vão equilibrar o peso do Ratchet, por menor que seja esse peso, ele ainda consegue equilibrar-se um pouco melhor para que o Beyblade que utiliza ele tenha um pouco mais de estabilidade enquanto girar, o que é muito bom. Inclusive, é o Ratchet que vem por padrão no Wizard Arrow Stock, só que diferente de Gear Ball, vem com apenas o Ball. Aqui nós temos uma estrutura também um pouco mais alta, falando a respeito da sua nomenclatura, o 4 refere-se aos 4 pontos de equilíbrio aqui dessa peça. Ao mesmo tempo que nós temos essa estrutura central aqui, com um plástico mais translúcido, que é de uma altura de 8mm, por isso o nome 480, 480. Sendo um pouquinho mais alto, ele vai conseguir então atacar o oponente por cima para tentar desestabilizar ele, mantendo um pouco mais de equilíbrio e também fazendo com que a sua estrutura consiga um pouquinho mais de vantagem em termos de tempo de giro, equilíbrio. São várias vantagens que a gente tem aqui com uma peça dessas, mas a gente também tem que levar em consideração que vai deixar os pontos de contato do Ratchet mais expostos para que o oponente atinja esses pontos e aí esse Beyblade leve um Burst Finish. Por isso mesmo, estruturas um pouco mais altas normalmente têm uma trava um pouquinho melhor e aí a gente consegue equilibrar melhor o jogo nesse aspecto. Assim como todos os demais Ratchets já lançados até o momento em Beyblade X, temos aqui os indicativos de sentido de rotação, tanto para a esquerda quanto para a direita. E essa setinha que você vê aqui deve estar alinhada com a setinha à direita que tem o R impresso no plástico, porque nós sabemos que essa é uma Blade que gira à direita. Portanto, a gente vai ter que manter nessa configuração para conseguir encaixar na estrutura mais tarde. Seguimos para a Blade e aqui o que mais chama a atenção, obviamente, além da sua coloração em roxo no plástico que está por baixo, é o seu Gear Chip, que vem em branco. O Gear Chip em branco é uma coisa que me conquista desde Drandagger. Eu gosto muito dessa mudança nas cores que causa um impacto maior. E a gente tem Gear Chips de cores diferentes por toda a coleção de Beyblade X, mas dessa vez chamou muito mais atenção. Eu não sei, talvez o fundo estando num roxo mais escuro e a gente tendo esse Gear Chip branco aqui, conseguimos um contraste mais interessante para essa peça? Não sei, mas me chamou muito a atenção e por isso eu gostei muito deste Wizard Arrow. A principal característica dessa Blade em termos de funcionalidade, de performance, é que ele tem o peso mais voltado para a parte externa da sua estrutura. Se a gente vira ele aqui por baixo, a gente consegue observar melhor isso tudo. O plástico é um pouco mais interno, tem menos peso, mas a estrutura é um pouco mais contida. Ao mesmo tempo que a parte externa, você vê, é com bastante metal e todo ele jogado para o lado exterior para que a gente trabalhe com força centrífuga. Força centrífuga, essa exercida durante o giro, vai fazer com que esse Beyblade tenha o potencial de resistir mais tempo girando. Afinal de contas, é um Beyblade de resistência, então é natural que ele fique girando por mais tempo que o oponente, mas ele também tem pontos interessantes de contato. Tanto aqui embaixo, nessa ponta, principalmente esse ponto aqui, quanto em cima, que também tem o mesmo ponto, o mesmo design, é super simétrico se considerar a silhueta. Nós podemos entender então que o Wizard Arrow não apenas é bastante equilibrado para a rotação se manter, mas ele dá uns contra-ataques violentos nos oponentes. Ele faz uns milagres de vez em quando e são esses dois pontos os principais responsáveis por esse tipo de contra-ataque, por esse tipo de impacto forte. Fora isso, se observarmos a estrutura do Wizard Arrow, percebemos que ele é bastante fino na sua parte exterior, para que ele consiga cortar o ar. E isso aqui chamamos de aerodinâmica, meus queridos. Essa aerodinâmica do Wizard Arrow vai fazer com que ele mantenha a rotação por mais tempo também, porque ele não vai ter tanta resistência ao ar, assim quanto outras peças. Fazendo com que ele seja eficiente na resistência e no contra-ataque. Obviamente depende muito do combo que você utilizar com essa peça, mas não deixa de ser uma peça além de bonita, muito interessante para testar em vários combos. Dito tudo isso, nós vamos então para a montagem deste Beyblade, que, como sempre digo, é muito facilitada graças ao sistema de Beyblade X, pelo menos o sistema inicial. E nos faz querer experimentar cada vez mais combos diferentes devido a essa facilidade. Portanto, basta que a gente pegue a nossa Blade, vire aqui na parte de baixo para verificar este encaixe. Em seguida, depois de alinhar certinho aqui as setas que comentei durante a análise, vamos simplesmente encaixar a parte branca, esse plástico em branco, dentro da estrutura da Blade, para travar com um cliquezinho à esquerda. E pronto, as peças estão travadas. Por fim, basta a gente pegar a Bit e inseri-la aqui até ouvir um clique. E pronto, está montado. Seria esse um upgrade do Wizard Arrow Stock padrão? Que vem com 480 Ball comum? Será que a gente tem aqui um potencial de contra-ataque interessante para o Wizard Arrow? Estou curiosíssimo para ver como ele vai se sair nesse aspecto de performance. Mas o que nós temos aqui é um combo muito semelhante ao estoque que vem nele nessa cor em roxo com o gear tip branco. Muito bonitos. Ele é bastante alto. Você percebe que ele é muito reto. Sua Blade sendo reta, talvez não tenha tanto recuo. Certamente não tem muita resistência ao ar, o que vai ajudar na performance em termos de equilíbrio. Juntamente com o equilíbrio do seu Ratchet. Quatro pontos aqui que estão bem alinhados para que você tenha esse equilíbrio. A sua altura também pode permitir que ele ataque os oponentes por cima. Com possíveis contra-ataques causados graças à Gear Ball que vem aqui. Talvez a Gear Ball não tenha assim tanto tempo de giro como uma Ball ou um Orb, porque tem mais área de contato com a arena. Isso vai reduzir um pouco sua velocidade, vai reduzir o seu tempo de giro, especialmente porque ele vai pegar na Extreme Line mais vezes e vai causar contra-ataques. Então, toma cuidado na hora de lançar um Gear Ball, porque ele é bem arriscado se você pretende ir para um combo de resistência pura. Tem que tomar cuidado aí nesses lançamentos. Mas nós temos um combo interessante para ser testado hoje e é o que eu quero fazer agora. Quero colocar esse cara para girar na arena contra os outros Beyblades do Random Booster Vol. 2 e ver como ele se sai. Vamos nessa? Vamos começar então os nossos testes com o Wizard Arrow contra o Wyvern Gale. O Wyvern Gale é esse que vem com taper, hein? Um toque é overfinish. Claro, o Wyvern Gale é um pouco mais leve, mas como eu disse, aquele ponto de impacto do Wizard Arrow é fenomenal para esse tipo de situação. Nem sempre no começo da batalha, às vezes também no final, mas acontece 2 a 0 para o Wizard Arrow. Vamos ver se a gente consegue... Uou! Quase um Extreme Finish ali! E que pancada forte, hein? De novo, o Wizard Arrow com aquelas pancadas potentes que ele consegue, né? Será que o Wyvern Gale consegue desestabilizar um pouquinho? Porque esse combo do Wizard Arrow parece muito, muito estável. Graças ao equilíbrio do Ratchet, graças ao equilíbrio da Blade e também, claro, a Gear Ball. Vencendo na resistência, por isso, tá 3 a 0. Gostei demais dessa performance, hein? Oh, pegando na Extreme Line, o nosso Wyvern Gale não vai perder de zero, não senhor. Ele consegue um overfinish muito bonito, caprichadíssimo ali, 3 a 2. Uh, de novo, provocado para ir para a Extreme Line. O Wyvern Gale tenta, de todo jeito, empurrar o Wizard Arrow, mas ele não dá muitas aberturas também. Tem impactos fortes, os dois agora inclinados demais, só que o Wizard tem um pouquinho mais de estabilidade e vence essa batalha. Bom combo, gostei, gostei. Vamos, portanto, de Gear Ball contra Gear Ball. O Wizard Arrow contra Night Lance do Random Booster Vol. 2. Por algum motivo, eu achei esse Wizard Arrow mais equilibrado do que o Night Lance. Me parece que o Night Lance se movimenta mais. Não sei se é pela estrutura da Blade, não sei se é por conta da resistência ao ar. Alguma coisa me diz que esse Wizard Arrow acaba sendo um pouco mais estável, um pouco mais fácil de lançar do que o próprio Wyvern Gale utilizando o Gear Ball. Ok, boa. Investida a partir da Extreme Line, vamos ver quem vai levar, mas a estabilidade do Night Lance também não é de se jogar fora. Ele consegue bons contra-ataques e ele também tem um 460, que é um pouco mais baixo, permitindo desestabilizar o oponente fazendo 1x0. Vejamos se a Gear Ball consegue entrar em ação. Ela pega no Tornado Ridge interno da arena. Circula bastante enquanto o Night Lance está tranquilo no centro. Vamos ver se a gente vai ter impactos interessantes nesse round. Temos um pelo menos. Parece que o Night Lance começa a cair um pouco. É claro, ele foi lançado um pouco antes, então é natural que isso aconteça. Eu vou revezando os lançamentos aqui nessa batalha. Um ponto para o Wizard, então está 1x1. Uou, olha aí como o Gear Ball consegue avançar pela Extreme Line causando um contra-ataque, hein? O Night Lance conseguiu uma manobra interessante duas vezes tecnicamente, mas veja como o Wizard consegue ficar mais para o centro, cara. É interessante demais como esse Beyblade está mais estável, como disse. Uma batalha um pouco mais parada de dois Gear Balls, então a gente vai um pouco longe aqui. Mas é interessante perceber como performances variam muito em Beyblade X também. Uuuh, que pancada! 2x1 para o Night Lance. Night Lance aqui, o rei do contra-ataque, ele é muito bom para isso. Pega na Extreme Line. Gear Ball acelerou muito ali. O que será da resistência do Night Lance agora? Uou, olha aí o Night... Aliás, o Wizard Arrow conseguindo fazer uma manobra semelhante fazendo um Extreme Dash. De leve, mas ainda assim um Extreme Dash. E aí nós teremos um empate. Cara, essa batalha, como eu costumo dizer, é um empate técnico. Porque você vai lançar um, é lógico que ele vai ter menos resistência, aí você lança outro. Enfim, e aqui ele termina no empate. Vamos encerrar essa batalha no empate. Mas são Beyblades bem compatíveis, gostei. Seguimos para o Viper Tail 560 Flat. Um Viper Tail muito ofensivo. Lembrando que aqui é só para testar a performance mesmo. Extreme Dash. Contra-ataque da Gear Ball, interessante. Mais um quase Extreme Dash do Viper Tail, mas acontece que com o Flat, o Viper Tail tem muito menos resistência. E aí ele perde. 1x0 para o Wizard Arrow. Ela vai de novo errando. Olha aí, linda a defesa que o Wizard Arrow faz. Primeiro desvia da investida inicial do Viper Tail, coisa que é característica dos Beyblades de resistência em Beyblade X. E sobrevive com muita folga. 2x0. Uau! Esse contra-ataque aí do Wizard Arrow foi muito bom. Olha aí de novo, um contra-ataque bonito pegando pela Extreme Line. Gear Ball fazendo seu trabalho. Mais uma vez resistindo muito mais do que o oponente. Até porque o Wizard Arrow tem uma estrutura mais circular. Então ele não dá muitas aberturas para o oponente dar um recuo grande para ele fazendo 3x0. Uau! Dessa vez não teve jeito não e foi um Burst Finish por conta do Viper Tail que consegue destravar a estrutura do Wizard Arrow. Marcando dois pontos e não deixando o jogo parar não, cara. Não acabou ainda. Tá 3x2. Lembra que eu comentei daqueles milagres que o Wizard Arrow consegue com a sua ponta ali na sua Blade? Aquele ponto de impacto entrou diretamente em contato com o Viper Tail e por isso ele foi tão longe. E assim o Wizard Arrow vence. Finalizamos com o Leon Claw de defesa. Leon Claw 380 High Needle. Tô curioso pra ver essa batalha. Leon Claw é bastante leve, mas ele consegue bons contra-ataques também. Opa! Olha aí, avançando muito pela Extreme Line. Leon Claw leva um Burst. Caramba! Levou um impacto forte o suficiente pra soltar a sua Bit. E aí Leon Claw simplesmente eclode 2x0 pro Wizard Arrow. Tava ele tentando buscar a Extreme Line, mas não chega muito lá. O Wizard Arrow no centro da arena consegue voltar tranquilamente. Muito mais estável do que o combo de defesa. É perceptível como o Wizard Arrow consegue manter o equilíbrio por muito mais tempo. Aí vai ser o seu terceiro ponto tranquilo na resistência. Olha que classe desse combo, meu amigo. Que isso! Leon Claw dá um impacto potente o suficiente. Eu falei que ele causaria um lindo impacto contra ataques fortes, eclodindo o Wizard Arrow. 3x2, que jogo excelente. Uou! O que foi isso, Wizard Arrow? Eu acho que eu joguei o Wizard Arrow um pouco próximo da borda da arena, com medo de jogar ele muito em cima do Leon Claw. E isso fez com que ele encaixasse muito mais facilmente na Extreme Line, causando essa aceleração monstruosa, e dando uma pancada tão forte a ponto de eclodir o Leon Claw. Sendo assim, o vitorioso é o Wizard Arrow. Se eu pudesse dar um adjetivo pra ele, seria... Elegante. Não apenas pela escolha de cores no seu design, mas a sua performance. Extremamente equilibrado. Eu sei que a gente não compra Random Boosters por conta dos combos stock, sim pelas peças que vêm neles pra gente fazer outros combos. Mas esse vale a pena testar. Eu gostei muito de toda a elegância do Wizard Arrow na arena, e a sua estabilidade é muito, muito interessante. Então eu espero que você tenha curtido essa análise, não esquece de se inscrever no canal pra vídeos todos os dias, e deixar um gostei que me ajuda muito. A gente se vê numa próxima. Até lá! Tchau!